Vamos para a central do tempo? Oi Camilinha, o que você traz mais para a gente? Olha, eu trago um pouquinho de chuva. Sou obrigada a falar dela, mas com boas notícias porque vai ser tranquilinha. Vamos falando então dessa terça-feira que chega trazendo algumas mudanças no tempo. Hoje já está garantida a presença do sol, só que a partir de amanhã a influência da alta pressão vai ficando um pouquinho mais fraca. Conforme ela se afasta, ela abre espaço para aproximação de algumas instabilidades. Essa alta pressão vai se despedir pelo oceano e aí algumas áreas de baixa pressão, o oposto da alta é a baixa, e se a alta traz sol, a baixa só pode trazer chuva. Elas devem se formar lá no Paraná e aí atingem o nosso estado de uma maneira mais secundária. Por isso, a partir de amanhã, a chuva deve cair primeiro nessas cidades que ficam na divisa com o estado vizinho. Nós temos a projeção de chuva das próximas 24 horas. Pela manhã, nós devemos ter pancadas com risco de temporais. A gente pode ver ela se aproximando então de Santa Catarina lá pelo Paraná. Vão começar a cair no oeste e depois essas pancadas de chuva se espalham pelo estado com volumes mais significativos para as áreas da Serra, do Sul e também ali na divisa com o Rio Grande do Sul. É importante reforçar que nós não estamos esperando grandes acumulados de chuva. devem ficar aqui nas áreas em amarelo, em torno de 30 milímetros na maior parte das cidades. Aqui na Grande Florianópolis, a expectativa é de que essas pancadas caiam só durante a noite e elas vão ser fracas e passageiras. As temperaturas não vão apresentar muita mudança em relação aos últimos dias. A amplitude térmica é que segue em destaque. Temos mínima de 19 e máxima de 29 graus. E essa condição aparece também em Biguassu e Garopaba. Uma diferença de 10 graus entre mínimas e máximas ao longo do dia amanhã. E ao longo da semana, temos que nos preparar para um verdadeiro revezamento de sol e chuva. Pode ficar tranquilo. Nessa semana, nós não devemos ter transtornos com alagamentos, deslizamentos e enxurradas. Mas por ter o calor como principal causador, essa chuva vai ser mal distribuída. E a umidade junto do calor traz uma sensação um pouco desagradável para os nossos dias. Promete-se um período úmido e com uma sensação abafada no ar. Destaco também a presença dessas áreas de baixa pressão que vai marcar o nosso fim do dia com essas pancadas típicas de verão. Por enquanto é isso, Polito. A gente segue falando um pouco mais sobre essa semana que vai ser de revezamento no céu. Sol e chuva. Casamento de viúva? É isso aí. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Exatamente isso.